Mas antes de irmos para o vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E se você for novo por aqui, já se inscreva para não perder os nossos próximos vídeos. Agora sem mais enrolações, bora começar. E se você for novo por aqui, já se inscreva no canal. E se você for novo por aqui, já se inscreva no canal. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal.